Agora vamos lá, gente, falar sobre um assunto muito legal e que interessa principalmente a mulherada. É assim, a idade vai chegando, às vezes a gente entra no climatério, chega na menopausa e fala Agora deu uma caída, agora eu tô me sentindo tão envelhecida, não é assim? Então, a verdade é que, de fato, a pele vai mudando mesmo, a gente vai perdendo o colágeno, a pele parece que não tem mais aquele vício, né? Aparecem as marquinhas dos pés de galinha, aí tem mais flacidez, a gente tem a perda óssea, tem a perda do colágeno também e muitas vezes a gente fala Puxa, eu tô com uma cara de cansada, parece que eu tô até triste. Então, hoje a gente recebe uma especialista em estética facial. Ela é filha da artesã que a gente acompanha e ama, Lili Negrão, e ela tá aqui, Adna Negrão, e vai conversar com a gente sobre o ultrassom microfocado. Seja bem-vinda, Adna, obrigada por estar aqui. Obrigada. Muito bom te receber. Eu falei pra Lili Negrão que ela faz artes lindas, né? Mas é arte humana também, né, gente? Olha que filha linda. Muito obrigada por estar aqui e ter trazido um aparelho desse de ultrassom microfocado, que eu sei que é, bom, é gigante e é caríssimo, né? Caríssimo. Mas, na verdade, assim, hoje ele entrou na estética e se tornou um queridinho. Por quê? Porque com ele a gente consegue um resultado imediato, como se fosse um efeito cirúrgico, mas não cirúrgico. Então, você realiza um lifting facial, literalmente, e sai já da clínica pronta pra ir pra festa, ir pra onde você quiser. A gente tem um resultado maravilhoso e também consegue associar com outros procedimentos. Como você falou, a gente vai perdendo colágeno, perde sustentação do rosto e esse aparelho devolve tanto o estímulo do colágeno quanto o reposicionamento facial. Além de também tratar gordura. Então, a gente consegue perder gordura, estimular colágeno, reposicionar o rosto, o corpo. Isso aqui é tudo que tem de melhor no mercado, tá aqui. Eu falei que as mulheres ficam encantadas porque eu acho que o carro-chefe na clientela é mulher, né? Mas os homens também gostam e andam se cuidando, né? Eu atendo em duas clínicas, uma em Mojidas Cruzes, onde minha maior clientela é feminina, mas aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, eu atendo 90% de homens. É mesmo? É. Vocês já fizeram ultrassom microfocado? Os homens estão... Não, eu estou bem interessado, né? É maravilhoso. Os homens hoje, para definição de mandíbula, esse aparelho aqui tem um resultado sensacional. Opa, que beleza. Eu vou voltar aqui já já, porque aí já me contaram que a gente vai ver o aparelho funcionando. Exatamente. Maravilha. Então, eu volto em alguns minutinhos, tá bom? Perfeito. Mas vamos agora ver como é que funciona o ultrassom microfocado. Renata, que vai ser a nossa modelo, é isso? Está com o rosto limpinho, precisa estar? Está limpinho, acabei de limpar, já está limpíssima. A gente vai ver funcionando real. Real. Inclusive, se doer, ela vai falar se dói ou não. Vai falar. As pessoas têm muito medo de qualquer tipo de procedimento, porque acham que vai doer, acham que vai tomar um choque, acham que vai queimar. Esse aparelho, na verdade, ele faz um aquecimento por dentro da pele. Isso é muito legal, porque ele não lesiona a pele, mas ele entrega calor na camada que a gente quer. Então, no caso da Renata, eu quero trazer lifting e não perda de gordura. Então, eu quero uma camada mais superficial. Ela vai ter um incômodo, mas dor mesmo não. Às vezes, ela sente um repuxar dentro da cabeça, como se puxasse um fiozinho de cabelo. O ultrassom microfocado, então, ele serve para perda de gordura, para lifting. Já. Ele atua também na parte de manchinha de pele ou não? Não, não. Aí seria outro equipamento. Mas a gente consegue combinar procedimentos. Então, como ele tem uma praticidade de aplicação, a gente normalmente combina os procedimentos. Então, por exemplo, aqui a gente já poderia fazer, após a aplicação, já deixar ela numa soroterapia, fazendo uma massagem nos pés para ela ficar bem relaxadinha. E depois a gente pode encerrar com um peeling químico, na verdade. Então, a gente trata a mancha, trata a flacidez, trata a gordura, tudo numa mesma sessão. Olha que show, tem tudo isso lá no seu consultório, Adela. Sim. Aí, hein? Que show. Vamos ver como é que é? Vamos. Aí, eu só queria mostrar para vocês, se vocês repararem, a sobrancelha da Renata, esse lado, é levemente mais baixo do que essa daqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou arquear essa sobrancelha, porque essa ação que eu vou mostrar na sobrancelha é a mesma que a gente consegue fazer com o rosto. Olha que legal. Só que com o rosto, como a gente não tem tempo e a sobrancelha é menorzinha, a gente vai conseguir ver imediatamente aqui na sobrancelha dela. Então, vamos lá. Agora, eu gostei. A gente vai conseguir ver a diferença de antes e depois em uma única aplicação. Meu Deus, que joia. Isso. Vou só te marcar. Olha para cima. É muito legal que a Adna está trazendo essa possibilidade para a gente, essa demonstração e até para a gente poder falar que todas nós temos nossas assimetrias, né, gente? E faz parte, tá? Mas se incomoda, existe tratamento. Outro dia, uma pessoa me perguntou no direct, né? Falou, Cláudia, você fez algum procedimento? Você tem um... está com o olho mais baixo que o outro? Eu sempre fui assim, eu nasci desse jeito, com essa simetria. Então, tem um olho que é um pouquinho mais alto que o outro, coisa leve. Não por conta de procedimento. É porque foi assim que Deus fez. Acho que para ninguém ficar exatamente igual a ninguém. É verdade. Mas o procedimento estético, ele também pode corrigir essas coisinhas. Agora, é claro, se você não fizer com um bom profissional, ele também pode dar uma simetria terrível. E aí, por isso que tem que escolher um profissional qualificado para fazer um bom procedimento. Exatamente. Essas pequenas correções, elas são muito normais de fazer, né? Hoje em dia, a gente fala muito dos tratamentos que deixam a pessoa bonita dentro da sua própria beleza. Então, a gente consegue esses resultados imediatos e consegue também a longo prazo. Então, aqui a gente poderia até associar a toxina botulínica para ter a um longo prazo. Você vai sentir uma leve picadinha, tá bom? Se você sentir dor, você me fala. Tudo bem? Já começou, doutora? Já. Está doendo, Rê? Estou sentindo só um pouquinho. Vai me contando aí, o que você está sentindo, Renata? É um leve choquinho. Tensão ela está, porque ela não está nem com vontade de falar. Conta aí. Mais eu, né? Que quase não falo, né? Você fala bastante, mas está doendo? É, é um cômodozinho, como ela falou. Mas vale a pena? Para deixar a sobrancelha bonitinha. Olha lá. Legal a gente ver isso ao vivo, né? Adina, negrão, vou deixar você trabalhando aí em paz. Vou ali dar um recadinho e volto já já, tá bom? Já vamos ver. E aí, Renata, está sentindo dor? É, é só um incômodo mesmo, né? Como ela estava explicando, essa região aqui, ela pega um pouquinho mais porque é osso, né? Aí, deve doer. É, mas não incomoda. Mas ela estava explicando que nas outras partes já tem mais carne. Agora, olha que programa maravilhoso. A gente mostra ao vivo um procedimento, um equipamento, uma máquina, para que você entenda o que é. É, porque eu sei que o Brasil é gigante. Vocês, meninos, que fazem shows aí pelo interior desse Brasil todo, vocês sabem. Não é toda cidade que vai ter lá um equipamento, uma máquina, né? É verdade. Mas aí, você, mulher, fica curiosa. Você fala, mas eu queria saber como é que é. Aí, agora, já sabe. Vocês já tinham visto? Não, não. A primeira vez eu não vi. Vai eletrocutar a pessoa, né? É verdade. Olha lá. É leve. Ó, a gente já consegue ver o arqueamento da sobrancelha. Vamos ver aqui a sobrancelha da Rê. Esse lado que era bem mais caído. Quero ver no monitor para ficar... Olha lá. Como ela está igual. Ah, e olha de... Dois lados. Isso que a gente fez na sobrancelha é o que a gente faz no rosto inteiro, no corpo inteiro. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que são modelos que, quando vão fazer fotos de lingerie, vão na clínica só para dar aquele up no bumbum, para sair bem na foto. Mas é instantâneo e depois volta a ficar como era? Não, porque aí, como a gente está estimulando o colágeno, ele tem o pós-imediato, porque ele faz essa atração mesmo, né? Ele faz essa ancoragem e depois ele vai estimular o colágeno. Então, nos próximos 20 dias, ele está formando colágeno e nos próximos 3 meses, ele está ainda produzindo colágeno. Então, cada dia vai ficar melhor, mais bonito. Por exemplo, aqui, né, a gente vai envelhecendo, aí eu vejo em mim, fica aqui com papinho e perde esse contorno. Se eu fizer isso, eu melhoro. É, fica perfeito, porque a gente consegue tanto perder um pouquinho da gordura que a gente tem, quanto estimular o colágeno e melhorar a definição. O resultado para essa região é sensacional, é maravilhosa. Já quero, viu, meninos? Bom, eu também estou muito interessado, né? Amei. Ó, Adnan Negrão, filha da artesã Lili Negrão, minha querida, ela está no dra.adnannegrão, segue lá no Instagram, dra.adnannegrão, ou as três, ou com dois Zs, underline clinic, e o WhatsApp dela é o 119-3091-2112. 119-3091-2112. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Amei recebê-la. Eu que amei. Até a próxima, obrigada, Rê, tá com a sobrancelha linda, com o olhar renovado. Dona, gata. Obrigada.